A polícia militar recebeu informações que uma dupla de criminosos estava cometendo diversos assaltos na cidade de Breves e que a moto utilizada por eles estava com uma placa de um outro veículo. De acordo com informações da PM, após longas horas de verificação nas câmeras de segurança do CAD, foi encontrado a placa do veículo que estava sendo usada pelos suspeitos de estarem cometendo vários roubos no município, sendo que através dessa placa foi possível localizar o endereço do proprietário. Após várias buscas, os policiais chegaram até um dos meliantes identificado como Clemison de Sousa e com ele foi encontrado um aparelho celular Xiaomi Azul, que seria de uma das vítimas dessas séries de roubos. O acusado foi preso e encaminhado aqui para a Superintendência Regional de Polícia Civil. O segundo comparsa segue foragido.